A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Es temos que virá-lo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vam por você as coisas O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? Está isso nasceres E ela está se te perguntando Que você não prefere O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu amo o que você acerta Esse sentimento Eu amo 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 O que é isso? 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 É isso? O que 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 é isso? Muito obrigado, muito obrigado por vir aqui para o concerto esse dia, eu estou muito orgulhoso Você está muito orgulhoso Você está muito orgulhoso, Flick Você está muito orgulhoso Você está muito orgulhoso Você está muito orgulhoso Eu comprei um surfboard hoje, Anthony picked it out, ele está muito orgulhoso Eu só ajudei ele Você tem um surfboard Você escolheu Bem, ele era o melhor para mim Eu estou muito orgulhoso 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 Você nunca vai ouvir a surfboard Eu estou muito orgulhoso Eu estou muito orgulhoso Eu estou muito orgulhoso Sim, do Ch Curiosity Tanto Vilém O que é isso? 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Amém. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL